Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e hoje a gente tem algumas dicas para vocês trabalharem o trapézio, esse músculo tão negligenciado aí nessa academia de musculação, vocês vão ver por aí. A gente vai mostrar alguns exercícios, algumas variações, a primeira delas é o tradicional, o exercício para trapézio, encolhimento, halteres, só que a dica é em vez de você fazer a cabeça reta, da frente, aproximar o queixo do peito, isso vai dar mais ênfase no trapézio. E as outras duas dicas é para você trabalhar o trapézio superior na polia alta e o trapézio inferior também na polia alta, essa é a sazão de via inútil. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado das dicas, esse treino de trapézio vocês podem encaixar ele ou no seu treino de costas ou no seu treino de ombros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e bora treinar.